É engraçado que você, que de vez em quando eu tô vendo o UFC na televisão, aí minha filha tá vendo comigo, eu falo, filho, eu já treinei com esse cara aí, ó. Ah, papai, já treinei com ele, eu batia muito, eles eram mais novos que eu, né? Eu batia, você tá mentindo, eu batia muito, aí eu pego meu telefone aqui, ó, a amostra fora. Tem uma história muito legal, muito bacana, que eu gosto de contar com muito orgulho, é do meu pai, né, cara? E meu pai, ah, falar nisso, meu pai, hoje é aniversário dele, dia 25 de outubro, aniversário do meu pai. É um dia especial que a gente tá fazendo isso. Primeiro dia, primeiro aniversário sem meu pai, e meu pai, rapaz, eu fui colégio militar, né? Santo Agostinho, colégio militar, então eu fui criado pra ser um economista, pra ser um administrador, um advogado, então meu pai foi estudar, pai, fazer, acontecer, só que paralelamente a isso, eu me identificava muito com esporte. Então eu comecei a treinar o jiu-jitsu, comecei a me destacar no jiu-jitsu, e a gente se virava nos 30, né? Tinha que, pô, fazer faculdade, aí eu passei pra faculdade, pra UERJ, que é uma boa faculdade, né, disputada, me formei, aí estagiei na ESSO, na época, era um estágio bem concorrido, eu, por falar inglês, eu me destaquei, consegui, eu tava naquela, estudando, estagiando e treinando, meu pai ali, só olhando, aí um belo dia eu fui convidado pra fazer um MMA, aí, pô, eu olhei a bolsa, era uma, pô, era uma graninha, 20 vezes o meu salário do estágio, né, 30 vezes o salário do estágio, aí eu falei, cara, mas eu vou ter que parar pra, vou largar o estágio, vou segurar um pouco a faculdade, assim, segurar, assim, vou treinar aí uns 4 meses e vou estudando, vou levando, mas tem que falar com meu pai, né, que meu pai é o meu pai, pô, eu morrendo de medo, né, tá aí, tá lá meu pai lendo o jornal, assim, sério, eu devo ter visto meu pai rir umas 3 vezes, né, uma quando eu fui, eu tropecei, quase quebrei os dentes, mas enfim, cara seríssimo, né, um, aquela moral inebalável, né, que o tempo inteiro sério, aí eu falei, pai, é uma coisa séria pra falar contigo, ele me olhou, tava no jornal assim, ele virou o olho, né, me olhou assim, pode falar, aí começou a ler, pô, pai, eu, eu decidi, eu fui convidado pra fazer uma luta e eu, eu vou ter que parar de, de fazer o estágio e vou me formar, mas eu vou ter que dar um, vou ter que diminuir um pouco as matérias pra treinar, eu tava aqui com meu olho assim, é isso mesmo, é isso mesmo que você quer, eu falei, é isso mesmo que eu quero, rapaz, eu morrendo de medo, sabe o que ele falou, ele falou assim, faça o que você quiser, mas seja o melhor, aí, voltou a ler, falou mais nada, e foi o que eu tô tentando até hoje aí, e aí eu fui, fui, fui treinar e ganhei a luta, abri minhas academias, Abu Dhabi, Pride, tô aqui dando entrevista pra você. É, e você passou, outra experiência que eu acho que também, assim, ainda falando de liderança, é de você depois de um tempo também passar pras outras pessoas como treinador, né, você vivenciou isso também, né, assim. Sim, sim, sim. E até de novo, de uma forma, porra, você vivenciou mesmo, né, cara, não é um cara que estudou só, você na prática viveu aquilo ali, enfim, então sabe de tudo que acontece na cabeça de um atleta, né, eu acho que isso também foi uma fase importante que você também teve muito sucesso, né, treinando alguns grandes lutadores, enfim. Eu tive o privilégio de treinar com grandes atletas, muitos deles se tornaram grandes campeões conhecidos pelo mundo inteiro, como eu ressaltei, eu treinei um pouco até o Anderson Silva, mas treinei o Minotauro, o Mirotouro, o Arona, o Paulo Filho, tive o privilégio de treinar também com grandes mestres como o Murilo. Você foi chamando pra fora também pra treinar alguns americanos? Sim, sim, em 2011 eu fui convidado pra treinar na Black Zillings, eu treinei com o Michael Johnson, o Anthony Johnson, o Rashad Evans, o Alistair Overeem, o Michael Chandler, o Kamaru Usman, o Ed Alvarez, desculpa aqui se eu esqueci alguém, o Luke Rockwell também que é um hoje, um que luta atualmente também, enfim. É engraçado que você, que de vez em quando eu tô vendo o UFC na televisão, aí minha filha tá vendo comigo, eu falo, filho, eu já treinei com esse cara aí, ó. Ah, papai, já treinei com ele, eu batia muito, eles eram mais novos que eu, né, eu batia, você tá mentindo, eu batia muito, aí eu pego meu telefone aqui, ó, a amostra fora. Mas enfim, eu tive o privilégio de treinar muito em 2011, e tive essa experiência, e 2000, quando eu fui pros Estados Unidos na segunda vez, pra morar em 2015, 2016, eu treinei muito, eu conheci o Henry Hooft, que hoje é o da Stanford MMA, que treinei o Durinho, treinei o Victor Belfort, lá nos Estados Unidos também, o Durinho eu conheci lá nos Estados Unidos, então eu conheci também o Henry Hooft, que é o técnico hoje da Stanford MMA, que é um grande amigo, e ele tá comandando lá a Stanford MMA. aí, então esses, esses, eu tive essa, eu tive, em 2016, 17, eu fui algumas vezes puxar o treino de chão desse pessoal todo, e só que aí não deu pra conciliar, porque era, era Fort Lauderdale, né, uns 40, 50 minutos da distância da minha academia, e eu preferi me dedicar à academia. e, mas assim, tenho contato com eles, e volta e meia eu passo lá pra dar um abraço. Valeu.